TV Câmara Campinas Boa tarde pessoal, nós estamos iniciando a porta dos trabalhos da nona reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. A ser realizada no dia 28 de 2023, sexta-feira, às 16h, na Sala Silvia Pascoal, na Câmara Municipal de Campinas. Ao meu lado, o vereador Marrom. Boa tarde Jair, presidente, boa tarde vereador Otto, eu que agradeço. Ao meu lado, Otto Alejandro. Muito obrigado vereador Jair, presidente dessa comissão tão importante dos aposentados e pensionistas aqui da cidade de Campinas, da Câmara Municipal. Agradeço o convite, eu como membro, vereador Marrom também. Vamos votar aí a pauta dos projetos. Parabéns. Obrigado. Olha, a primeira pauta é discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Edson Ribeiro, favorável ao PLO 131-2022. E aí, Marrom, o que você acha? Sr. Presidente, favorável. Otto, eu acompanho o relator e voto favorável. A segunda discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Edson Ribeiro, favorável ao PLO 271-2019. Marrom, o que você vota? Sr. Presidente, favorável. Otto, eu acompanho o relator e também voto favorável, Sr. Presidente. E eu declaro que também sou favorável aos dois. Então, eu encerro aqui. Meu muito obrigado.